Muito bem vindos, caros estagiários, a esta pequena cirurgia Hoje vamos ver como se faz uma sutura simples, ok? Muito bem, temos então aqui o nosso paciente pronto Podemos observar vários tipos de corte Hoje iremos nos concentrar pelo menos nesta Como podemos ver, é uma costura, aliás um corte bem profundo Um do lado, iremos então praticar a sutura simples Com o noz em separado, ok? Se ainda tivermos tempo podemos fazer mais um motor Temos aqui preparado o nosso material A nossa agulha com a linha, iremos usar de 30mm a espessura da linha A anestesia local para colocar no corte E então os nossos instrumentos a pinçar Esta e a tesoura, ok? Coloquemos agora de parte Vamos então aproximar-nos E vamos começar Por desinfetar Ok? Perce Pastor Terceiro Dan Citro vamos aplicar a injeção anestesial vamos aguardar até que vão sem efeito, enquanto isso portanto temos aqui setenta e seis centímetros de linha no tamanho zero a nossa agulha é de três milímetros, 30 milímetros e meio pode então observar vamos aguardar colhermos sempre uma agulha a meio assim a meio muito bem temos o material preparado um mais depois ó agora vamos ó Para perceber, perceber, percebe Então, já está devidamente anestesiado Começamos por picar assim Ok Se o paciente não sentir nada, então podemos avançar Vamos começar então Agulha a 90 graus Vamos pôr mais perto 90 graus Podemos pegar aqui, podem ver que Podemos fazer ao seguido, mas eu prefiro fazer pelo menos um lado 90 graus 90 E Assim E Retirar, ok? Deixamos apenas este pedaço de linha De fora, ok? É o suficiente Ok Agora Outra vez Agora Péle E Ok E puxar novamente Agora Fazemos uma Duas E Puxamos Isto Puxamos Isto De modo que A força que exercemos Deixamos Não seja Demasiada Mas é suficiente Para Fechar A pele Outra vez Remain E Ok Remain Deixamos O SA Borja Red Isto A 10 10 11 15 15 15 15 20 aqui novamente agulha também eu estou a tocar com não mas nunca se deve fazer quando for mesmo um paciente agora o que vamos fazer é começar a suturar deste lado ok para iremos assim fechando com a ajuda da pinça 90 graus lá e novamente abrir 90 graus ok 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 e 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 sempre de colocar aliás devemos sempre colocar os pontos sempre no mesmo lado os nós ok deverá estar sempre não muito apertado o suficiente mas apertado da moda que os tecidos se encontrem e uma vez vamos na linha corte e corte ok ok e e novamente e e e e e novamente e e e novamente 20 graus e e e e e 20 graus e e e e ok e e e e assim não muito largo e 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 continuando ok e 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 ok e 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 neste caso falta no show mais um para este ficar e 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 o e e e e e Mais uma. Esta está finalizada. E já está, como ainda temos mais um pouco de linha, vamos aproveitar para fazer esta aqui mais pequena, contudo podem ver que é bem profunda, bem larga nesta zona. Vou começar aqui pelo meio. Aqui. E... No caso ficou aqui, a gente puxa novamente, com este é mais uma vez, e mais uma vez, ok? E, então, novamente, a gente, a gente, esse aqui, 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 eu sei, aqui, Ok. Ok. E vamos para o último punto. Nunca se deve deixar a linha ir assim tão curta, ok? Um minutinho de vez. E, perfeito. Muito bem. Ok. E, freddo. Secretrizante. E deixamos. O nosso paciente fica pronto. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.